Fala pessoal, tudo bem com vocês? Miquel S. Mariano falando, ó, e hoje eu vou soltar um conteúdo absurdo aqui pra vocês Mas pra isso eu quero que vocês dêem uma força pro canal, né? Já tem aí vários vídeos de conteúdo, de qualidade pra vocês Hoje eu quero que vocês curtam, compartilhem e dê dicas pra gente poder melhorar nosso canal aqui embaixo, tá? E galera, olha só, eu entendi dentro da minha jornada que se eu quisesse crescer eu precisava melhorar Nenhuma, nenhuma, nenhuma árvore dá fruto se ela não for regada, se ela não for cuidada O mais importante do que você ter uma boa semente, você tem que cuidar do seu plantio, cuidar da sua terra Porque mesmo semente boa em terra que não é fértil, não vai crescer, tá? E o que me fez ajudar, o que me ajudou nessa jornada, nesses últimos 7, 8 anos a crescer, sem dúvidas nenhuma, foi o hábito da leitura E eu não tô aqui pra mentir pra vocês, eu odeio leitura Só que eu tive que entender que a leitura era fundamental pro meu crescimento Antes de mais nada, antes de indicar esse livro, eu quero te contar uma história Existia uma grande multinacional que vendia sapatos incríveis, tênis maravilhosos Tipo esse verde meu, que olha só, tipo esse, saca? E cara, ele mandou o melhor vendedor pra África Chegou lá na África, o melhor vendedor, olhou aquela coisa toda Ninguém calçado, pessoal, ninguém usava sapato naquele lugar Ele virou, ligou pro engenheiro lá das vendas lá e falou Cara, por que você me mandou pra cá que ninguém calça? Como é que eu vou vender alguma coisa aqui? Primeira mentalidade, esse cara voltou pra Europa Eles mandaram um dos piores vendedores lá dentro Não de gabarito, mas de tempo de empresa E esse vendedor, ele tinha a programação correta Ele estava buscando, querendo ter mais fome E quando ele chegou lá dentro, ele pegou e falou assim Cara, ligou pro engenheiro lá e falou Cara, manda todos os sapatos que você tiver O cara se assustou e falou assim Por que? Porque aqui todo mundo anda descalço Eu vou calçar todo mundo É a primeira forma de mentalidade Eu quero indicar esse livro, Pai Rico, Pai Pobre Que não importa a sua circunstância Não importa onde você vive Não importa se seu pai é alcoólica Se sua mãe te abandonou Não importa, o que importa é pra onde você vai Pra onde você vai E nesse livro ele fala bastante sobre isso Ele expande a sua visão Como trabalhar com dinheiro Como tomar boas decisões Eu não quero aqui passar todo o gabarito desse livro Porque eu te indico você comprar É um dos livros mais rendidos do mundo Não é à toa É um livro de alto valor E esse livro eu não quero nem pentear ele Sabe por quê? Eu quero que você compre Porque o que você vai enxergar aqui dentro Pode transformar a sua vida daqui pra frente Vai te tirar essa visão de escassez Porque toda vez que você fala Sai da sua boca que você está quebrado Que você não tem condição Que você não pode fazer isso Isso se torna uma realidade Então reprograma a sua mente Eu não tenho condição de fazer isso no momento Mas irei fazer mais pra frente É só mudar essa ideia Beleza? Então esse é mais um vídeo pro nosso canal Agradeço demais você ter visto até agora E tamo junto Até o próximo vídeo Ó, vou dar um bônus pra vocês A gente vai fazer uma surpresa pra você na próxima live Quem sabe você pode participar Tamo junto Tchau Tchau